Abertura Abertura Música Sua xerifшей Música Foi nasci nosso criado, um cerdão Pego, bala, fogo, bala, nasco, bala E na falta da pala, eu vou tiro de feijão Sou xerifa e sou filha de paqueira Nascida, fipia, tanto sertão Pego, bala, som, bala, nasco, bala E na falta da pala, eu vou tiro de feijão Tire, 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 tire Tire, 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 tire Tire, tire, tire Tire, 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 tire Sou xerifa e sou filha de paqueira Nascida, fipia, tanto sertão Pego, bala, som, bala, nasco, bala E na falta da pala, eu vou tiro de feijão Tire, 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 tire Tire, tire Tire, tire 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 implementation Em Cielo Yaraca Sucesso do Cars Não... Em quando eu faço com Escola já grita É o carro dengue E elas ficam se matando, já com de boca aberta e não tá se mantusando E eu já disse pra elas, amei me subindo o barco E a ponteira tá chegando e o brilho tá curando E ela me respondendo pra mim, eu vou gravar Outra caminhante pra fora, outra caminhante pra fora E ela me respondendo pra mim, eu vou gravar Outra caminhante pra fora, outra caminhante pra fora E quando eu passo no amendo, a mim da grita em cabeça Não é um banteira, é um banteira, é um banteira É o tanteira, é um banteira, é um banteira E quando eu faço, ela me muda a grita em cabeça Eu não vou te dar uma olhada 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 Música O que é isso? 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 O que é isso?